Música O ponto de vendas montado no centro de convenções Vasco-Vasques, ao lado da Arena da Amazônia, começa a ficar mais movimentado, à medida que se aproxima o início dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Nós temos aí ingresso a partir de 40 reais, se você for estudante ou maior de 60 anos, você paga 20 reais, que é metade, e o ingresso mais caro da Arena da Amazônia é 100 reais. Se for estudante, paga 50 reais, e se for maior de 60, também 50 reais. Este casal de holandeses aproveitou a estadia em Manaus para ver as partidas entre Suécia e Colômbia, e Nigéria contra Japão. A torcida já está definida, vai ser para a Colômbia. O ponto de vendas funciona todos os dias da semana, das 9 horas da manhã às 9 horas da noite. Quem adquirir os ingressos pela internet, também precisa vir retirar o bilhete. Cláudio aproveitou para comprar as entradas para toda a família. É uma oportunidade ímpar assistir jogos da Olimpíada aqui no Amazonas. Então, isso é marcante para nós, né? E outra coisa, o preço está acessível também. Acessível o preço, então, para nós é uma satisfação. Deu para comprar para a família toda? Deu, compramos todos os jogos. Todos os jogos. E como as partidas são duplas, o ingresso dá direito a assistir dois jogos. Essa aqui é o diferencial. Você vai comprar um ingresso e assistir dois jogos, né? Porque todos os jogos aqui são rodada dupla. Começando sempre às 18 horas e terminando às 23 horas, com intervalo de uma hora entre o jogo e o outro. Em média, já foram vendidos 26 mil ingressos para cada dia de jogos na Arena da Amazônia. Uma oportunidade única, mas em dose tripla, que este torcedor diz que não poderia perder. Eu acho que ele pode ganhar oito medalhas de ouro nessas Olimpíadas do Rio sem sonhar muito. Porque o fator casa é preponderante. Foi assim com a cidade do México em 68, ganhou três medalhas de ouro. O México nunca tinha ganho. E a Coreia do Sul em 88, ganhou 15 medalhas de ouro. Então, eu acho que o Brasil recorde cinco medalhas de ouro em Atenas, acho que pode chegar pelo menos a oito medalhas de ouro. E eu quero fazer parte dessa história. A Coreia do Sul em 88, ganhou 15 mil ingressos para cada dia de jogos na Arena da Amazônia.